Chegou a hora Chegou a hora De banirmos As redombas Fronteiras e idiomas Hinos e religiões A nossa terra Pela ganância foi tomada Com bilhões de homens Sem nada E alguns poucos com bilhões Viver assim Não é contrição de Deus São os piratas dos céus Que nos impingem as reis Contra ladrões Falsos santos E heróis Temos que ser muitos mais Antes que seja depois Chegou a hora De pôr termo à algazarra Dos que vivem sempre em farra À custa dos seus iguais Chegou a hora De julgarmos os juízes Que deixam entrar narizes Na barra dos tribunais Chegou a hora De virar O bico ao prego Contra os dogmas Contra o medo Dos que nos pregam A cruz Sinceramente Num porquê Que não concebo Pomos mãos e almas No fogo Por quem abusa Por quem abusa De nós Contra ladrões Falsos santos Ou heróis Temos que ser muitos mais Antes que seja depois